É, o Pedro Henrique, ele dá no joelho do Diego Costa, até parece que dá uma travada no joelho e tal. Mas depois, assim, eu fiquei assim meio, na hora, todo mundo ficou meio atônito na hora, né? Ele sai, sai daquele jeito assim, levantando o braço, dando tchau assim, dando tchau, dando tchau. Aí o tchau você pode interpretar de várias maneiras, como que o Vital falou, como que acenando pro torcedor, que gritava o nome dele na saída. Eu tive essa impressão. Você teve essa, Vital? É, que a torcida, a torcida, parte da torcida gritou o nome dele, né, Paulinho? Isso, isso, isso. Ele meio que retribuiu, não foi assim, ah, um tchau, um adeus, né? Lógico, por tudo que vem acontecendo recentemente, porque a questão foi, o Atlético tinha incapado de levantar a taça de campeão brasileiro contra o Bragantino, ele espontaneamente falou com o Igor na 98, que não sabia se ficava. Ele mesmo, não foi assim, não foi o Vitão, o Vital, o Paulinho ou qualquer outra companhia de imprensa que soltou no giz, disse, olha, o Diego Costa pode sair. Não, o Diego Costa, sem ser provocado a falar isso, espontaneamente disse que poderia não ficar no Atlético. Aí, a partir do momento que você tem um cara igual o Diego Costa, fala o que todos nós fizemos no Correio Atrás. E a informação que eu tenho, Ju, de pessoas que convivem com ele em Belo Horizonte é que realmente não há uma certeza nem por parte deles que realmente se fica. Tem um contrato, Paulinho, até o fim do ano que vem, mas vamos lembrar que o Diego Costa é um jogador que veio de graça. Não tem uma cláusula, o Atlético não é obrigado a liberar o Diego Costa, caso chegue uma oferta estrangeira, igual o Flamengo, tinha que liberar o Rafinha, né? O Rafinha foi para o Olympiacos porque tinha essa cláusula no contrato dele. Só que, por outro lado, o Atlético tem um acordo de cavaleiro com o Diego Costa que se entendesse, olha, se não der certo para nenhuma das partes, a gente vai rescindir amigavelmente. Se alguém não estiver satisfeito, né? Porque certo em resultado deu, embora, na minha opinião, o Diego Costa não jogou tudo o que ele pode. E compreendo isso, o tempo que ele ficou parado, ele chegou num time que já tinha claramente um Hulk protagonista. Lesões consecutivas, né? Lesões consecutivas, então. Aí eu vou entrar nisso também. Esse é o lado do jogador, do clube. Mas vamos olhar o lado da comissão técnica. Assim, a comissão técnica entende que ele é um grande jogador, um jogador enorme. Mas, assim, hoje, se você chegar para o Cuca e falar, Cuca, vamos abrir mão do salário do Diego Costa, que está em torno ali de R$ 1,4 milhão, ele tem o maior salário junto com o Hulk. Assim, Cuca, vamos abrir mão do Diego Costa e trazer alguém para o lugar? O Cuca não vai pensar duas vezes, vamos. Cuca, vamos ficar com o Diego Costa? Vamos também, porque é um grande jogador. Ele pediu também, né? Ele pediu um cara assim. Ele pediu um centroavante. É, pediu um centroavante. O Diego Costa foi o nome da diretoria. E, assim, aí o Diego Costa é um cara que tem a personalidade dele dentro de campo, mas fora de campo também. Ele se dá bem com os companheiros, mas ele é um cara difícil. A comissão técnica, vamos dizer assim, domar é um cara igual a ele, que é um animal, como o próprio Mourinho descreveu uma vez. Não é uma relação muito fácil de levar. Então, assim, o Diego Costa hoje está muito mais para sair do Atlético do que para ficar, embora tenha mais um ano de contrato. E aí, como eu disse, tem esse histórico de lesão, tem a questão do Cuca enxergar, por exemplo, o Atlético não quer aumentar a folha. A folha do Atlético gira ali na casa de 15 milhões de reais. O Atlético não tem interesse de aumentar a folha no ano que vem, mas quer qualificar o elenco. Como que você vai fazer? Você vai abrir mão de alguns salários para buscar outros, né? Então, assim, a tendência, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele não fica, viu, Paulinho? É. E aí, acho que a ideia é essa mesmo, é respeitar esse teto, viu, gente? Aí, certamente, para que venha um outro nome de tanto peso como foi o Diego, o Hulk, certamente um ou outro vai ter que sair, né? E aí o Zarate entra na conta, o próprio Arana. E o Diego, para mim, Vitor, eu acho que foi um tchauzinho mesmo, tá? Não, pode ser, não. Eu fiquei porque a torcida tinha parte, não era o estádio inteiro, mas sentindo uma parte do estádio gritando o nome dele. É, assim, eu acho que problema, igual o Vitor colocou ali, ele não tem nenhum com os jogadores. Não, não é problema, não. Porque ontem que terminou o jogo, ele estava na casa do Hulk. Né, não tem nenhum dos caras. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, ah, acho que o Diego Costa, ele achou que ia chegar aqui, ia ser igual ao Hulk. Gente, ele não tem problema nenhum com o Hulk. Não, não. Acho que ele não tem ciúme nenhum com o Hulk, porque os dois são amigos. Vive no avião junto, vive em casa junto, bate futebol e junto, bate... Mas, Paulinho, aqui, aí é uma informação, por exemplo. Nessa reta final, quem foi o cara que foi sacrificado aí do time que foi para o banco de reservas? O Savarino? Não. Não, o Nath, o Nath, o Nath, o Nath. O Nath é um cara que compreende e o Kuka sobrelevar. Se fizesse isso com o Diego Costa, o Kuka teria mais problema, entendeu? Essa é a avaliação que a comissão técnica faz. Isso pesa muito. É, pode ser. Entendeu? Isso pesa, porque às vezes você pode precisar de um Diego. Isso pesa muito. O Diego Costa deixou claramente uma vez, que ele veio para o Atlético, não foi para ele que está aqui para ser reserva, né? Então, assim, isso pesa muito também na avaliação. Com certeza. O Kuka foi obrigado a armar o time e pensar no esquema para que os dois jogassem juntos. Porque nenhum deles pode ser banco no Atlético. Eu acho que esse é um problema difícil para o Kuka administrar. Eu acho que também a decisão da não permanência, se ela se confirmar, do Diego Costa, passa também por essa gestão de grupo. É muito complicado, gente. O Kuka tem um monte de gente muito boa para administrar. Eu acho que falta espaço para os dois. Foi perguntado em várias coletivas como ia ser a parceria de Hulk e Diego Costa. E acho que essa escalação com três atacantes e com os dois de titulares passa também por essa pressão, passa por essa obrigação que tem o Kuka de ter os dois como titulares.